O Campeonato Paulista Sub-15 e 17 começa neste sábado para a Ferroviária. Nas duas categorias, a locomotiva está no Grupo 4, ao lado de Inter de Bebedouro, Taquaritinga, Grêmio Novo Horizontino, Grêmio São Carlense e São Carlos Futebol Clube. A estreia será aqui na Fonte Luminosa, às 9h para o Sub-15 e às 11h para o Sub-17. É o pontapé inicial para as categorias de formação da Ferroviária que fizeram bonito ano passado. Em 2021, Sub-15, 17 e Sub-20 chegaram pelo menos até a semifinal do Campeonato Paulista. A equipe Sub-15 da Ferroviária é a atual vice-campeã da competição. Em 2021, foi superada pelo Palmeiras na decisão. Foi a melhor campanha da categoria na história grenar. Ao todo, foram 22 partidas com 15 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Agora, vai em busca de mais uma boa campanha, desta vez sob o comando do técnico Fábio Fukumoto. Bom, ano passado eu estava como auxiliar do Murilo e para esse ano agora assumindo a categoria Sub-15, é manter o mesmo norte, a mesma direção que a gente vem trabalhando. Então, é muito importante a gente estar mantendo a cultura do clube, a ideia do clube e que os meninos representem isso dentro do campo. Em relação ao resultado, a gente é uma coisa que a gente não consegue controlar. Então, uma coisa que a gente consegue controlar é o dia a dia, é o trabalho, é a questão de valorizar a questão dos valores, a questão dos conceitos, das ideias e da cultura do clube. Os Sub-15 desse ano, na verdade, a preparação começou desde o ano passado. Então, é um grupo que já vem com a gente faz um bom tempo, já tem uma forma de jogar bem definida. É uma equipe que os meninos já se conhecem muito bem. Então, a expectativa nossa para esse ano é ir o mais longe possível. O goleiro Lucas falou sobre a estreia grenar na competição. No passado, o Sub-15 fez uma boa campanha, chegaram na final e estamos trabalhando muito bem para isso. Trabalhando forte todos os dias. Podemos esperar um Sub-15 desse ano, um time muito forte, um time guerreiro, que vai lutar até o final, independente do resultado, independente contra quem a gente for jogar. Um time de guerreiro mesmo. Treino faz dois meses, treino forte, sem aquela ansiedadezinha antes do jogo. Primeiro jogo, estreia sempre aquele final na barriga, mas são bem confiantes e vão buscar os três pontos. O lateral Felipe Gabriel é de Araraquara, foi vice-campeão no passado e está na Ferroviária há quatro anos. Ele disse que a torcida pode esperar muita dedicação da equipe. Repetir essa campanha boa que o Sub-15 teve ano passado, terraça nos treinos, dá o máximo para conseguir a mesma campanha deles. O time está bom, o time está focado, o que pode esperar de Sub-15 esse ano? Um bom jogo, bom jogo, a gente vai dar o nosso máximo. E agora vamos falar sobre a equipe Sub-17. A equipe Sub-17 terminou a competição estadual do ano passado entre as quatro melhores equipes. Acabou eliminada pelo Palmeiras na semifinal. Quem assume o time Sub-17 é o técnico Murilo Morbi, que comandou o time Sub-15 no vice-campeonato do ano passado. Murilo falou sobre o que ele leva de aprendizado para assumir uma categoria acima. Tive um grande aprendizado na categoria Sub-15. Eu pude estar desde o final de 2019 até o ano passado na categoria. Eu acho que uma das principais coisas foi incorporar a ideia de jogo da Ferroviária, entender que é um processo do clube. E o que eu levo agora para o Sub-17 principalmente é entender a importância de um campeonato paulista, a visibilidade que a Ferroviária tem no cenário do estado de São Paulo. E principalmente conhecer todos os meninos que estavam trabalhando desde aquela época. O zagueiro Benedetti foi capitão da equipe Sub-15 ano passado e agora subiu de categoria. Ano passado eu fui capitão da categoria Sub-15. E a gente pode esperar um campeonato paulista muito difícil, muito apertado, muito cansativo. Mas se Deus quiser a gente pode fazer um excelente campeonato. A gente vai entrar com muita garra, muita vontade de vencer, preparado para sempre ganhar. E se Deus quiser aí a gente está de novo entre os primeiros. Matheus Cantarelli, atacante da locomotiva, marcou cinco gols ano passado. E disse que a Ferroviária entra forte na disputa. Ano passado eu fiz cinco gols pela equipe, ajudando bastante. E esse ano eu pretendo continuar fazendo gols, ajudando a equipe para chegar até a vitória. Pode esperar muita garra, muita vontade, determinação. Porque a nossa equipe vai lutar o máximo dentro de campo para conquistar a vitória de tudo que eu acredito. Murilo comentou sobre a importância da partida da estreia na fonte luminosa. O jogo contra São Carlense é um clássico intermunicipal. Então, eu acho que é importante que os meninos consigam aplicar tudo que a gente vem treinando. Mais que um resultado positivo, eu acho que a gente vai buscar fazer um grande jogo. Ter um desempenho das ideias de jogo que a gente pretende. A ideia de jogo que a Ferroviária como instituição tem. E eu acho que isso vai ser o mais importante a gente mostrar na partida. Equipes preparadas para a estreia. Então, anote na sua agenda, torcedor, porque sábado temos um encontro duplo na fonte luminosa. Nove horas para o Sub-15 e onze horas para o Sub-17. Ferroviária e Grêmio São Carlense. Vem pra fonte! 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 Obrigado.